E fala galera, beleza? Voltou na área e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês, continuando aqui a nossa série de Midnight Club 2, já ia falar o 3 de novo, é a mania, né? Mas, fiquei sabendo que nós já estamos aí próximo da metade do jogo, nós estamos com 41%, né? Passei o cara também. 41% é, né, metade do jogo. Ih, encontro o Renaultzinho, hein, mano? Sai. Aí é fogo, né? Não dá pra saber qual que é mais rápido, se é o Elisizinho ou se é o Renault, né, mano? Mas vamos lá. Esse aqui é aquele mesmo Renault Clio que tem no Need for Speed Carbon, que acho que é o V6, né? Esse modelo não... Eu acho que esse modelo não veio pro Brasil, mano. A gente tem um Cliozinho normal, mas o esportivo eu não lembro de ter visto. Tipo assim, a gente pode até ter, né, mas eu não me recordo de ter visto. Então, se você já viu aí, me avisa, mano. Uma vez na rua, claro. Cacilda! Os caras não sabem pra que lado vão, meu parceiro. Tá, porra! Nossa senhora! Levantei o cara, hein? Esses pedestres desse jogo são totalmente malucos, né, mano? O cara mandou uma rima, hein? Batemos no Peugeot. E aí, mano? Não chega nunca no início. Mano, me falaram que no Midnight Club 1 é pior esse bagulho de perseguição pra começar a corrida, né, velho? Eu acho que é aqui na frente a parada, mano. Podemos começar, amigão? O cara é o inimigo do início, né? E realmente não quer. Onde ele foi, mano? Completamente louco, mano. Então, bora lá, velho. Eu vou lhe dar o nome da corrida de um fugitivo internacionamente renunciado. Eu tenho que manter um profil de baixo. Nós estamos em catecordos. Beleza, mano. Vamos correr contra esse cara aí que eu nem sei quem que é, mano. Deixa eu passar um pouquinho o mic aqui, pouca coisa. Beleza, vamos lá, então. Eu nem sei quem é esse cara, mano. Mas começa no estacionamento. Beleza, só nós dois. Corrida no esgotão, velho. Corrida no esgotão. Caraca, velho. Isso porque eu não queria correr daqui, né? Vocês lembram que eu falei que eu não queria correr daqui, né? Por que será que eu não queria, né? Meu Deus do céu, cara. O cara vai querer correr só no esgoto, mano. Tudo aquilo que eu pedi pra não ter está tendo em, mano, em dose infinita, né? Bom, mas assim, vamos ser sinceros. A gente está indo até bem... Puta que pariu. Foi só elogiar. Foi só elogiar, velho. Não pode elogiar. Não pode elogiar. Beleza, agora é na rua, hein? Agora aqui é a minha área, velho. Pode entrar, meu chapa. Fica à vontade pra entrar. Não, não vai voltar pro esgoto, não, né, mano? Que isso? Que isso? Ah, mano. O jogo mete o louco, velho. Puta que pariu. Esse cara trabalha na Sabesp, velho. Ah, eu acho que aqui acabou, né, família? Nossa, velho. Pera aí, mano. Pera aí. Puta corrida chata, hein, tiozão? Puta esgrila, velho. Olha essa merda aí, mano. Sai da minha frente, tiozão. Porra, cara, que corrida de merda, velho. Ah, pronto. Ah, pronto, velho. Beleza, velho. Mas na hora que ele também tá batendo, o carro dele não danifica, mano. Isso irrita muito em jogos de corrida, né, mano? Tipo esse tratamento diferenciado, mano. Vambora, vambora. Caguei pra essa bagaça aqui, velho. A ambulância só passa quando eu tô passando. É um negócio inacreditável também nesse jogo, viu? Beleza, guys. Tamo bem, tamo bem. Voltando pra dentro do esgoto. Ah, não tamo bem, não, mano. Irmão, mas aqui você não precisa nem se esforçar pra me buscar, né, velho? Dirigindo o mal do jeito que eu tô. Você vai me buscar logo, logo, mano. Ai, caralho, de carro, mano. Beleza, beleza. Sai, sai. Mas esse carro é uma merda, velho. Bosta de carro, velho. Porra, de carro horroroso, mano. Vambora, vambora. Agora que eu sei que pode bater nessa bagacinha aqui, mano. Tá suave. E aí, irmão, você não vai bater em nada, não, velho? Só eu que bato nessa bagaça aqui, parça. Beleza. Beleza, a ambulância já passou. Vantagem pra nós. Ele vai nitrar ali. Então, guys, por enquanto tava suave, né? Mas como todo jogo, precisa dar um grau pra dificultar. Cara, eu nem encostei o carro nesta merda, velho. Que bosta, mano. Ah, mano, o cara já tá na bota de novo, mano. Eu nunca consigo terminar uma corrida suave. Sai, pedestre de merda, velho! Porra! Onde parece chato o caralho, mano? Sai, mano, pelo amor de Deus. Por favor. Meu Deus do céu. Todos os pedestres vão entrar na minha frente, mano. Todos. Não! Vira carro! Ah, mano! Qual é? Ah, parça, na moral, cara. Puta que pariu, velho. Que jogo de bosta, maluco. Tô vendo mais porra nenhuma também. O carro não anda. Mano do céu, velho. Que merda, hein? Olha, olha que safado, velho. Sai, caralho! Carro horroroso, mano! Mano, aqui que é um lugar que a gente sempre abre distância e hoje a gente não abriu, né? Ah, mano. Meu Deus do céu, cara! Porra, eu nem encostei no analógico, mano. É engraçado, porque às vezes, mano, eu encosto no analógico mesmo, tá ligado? Pra virar. Mas às vezes, não, mano. E, tipo, ali foi o caso. Eu nem encostei direito, mano. Eu dei, tipo, uma leve resvalada só pra virar um pouquinho o carro. E aí o carro quer virar o planeta inteiro, mano. Olha isso, velho. É um mima do caralho esse carro aqui, velho. Sai, ambulância do caralho. Vem resgatar aqui, ambulância. Vamos lá, vamos lá. Caralho, cara, eu puxei o carro, mano. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus. Porra, é agoniante isso aqui, cara. Que jogo lixo, velho. Meu Deus. Meu carro é inimigo, velho. Meu carro é inimigo da vitória. É sério, velho. É sério. Chega a ser agoniante, velho. Queria que fosse zoeira, fosse meme. Vai, polícia. Eu quero dar polícia. Dessa vez não teve polícia, né? A polícia foi por outro caminho. Tá indo atrás do outro. Sai, mano! Pelo amor de Deus, cara. Toda hora tem que entrar um idiota na minha frente, mano. Porra, finalmente, cara. Pelo amor de Deus, velho. Corrida chata do caramba, mano. Bom, beleza. Vamos pra segunda corrida desse cara, mano. Nossa, corrida de ponta a ponta, mano. Ah, é certeza que é pelo esgoto, irmão. Esse cara é fã do esgoto. Nunca vi, mano. Esse mano trabalha na Sabesp, mano. Explicação. Ai, mano. Perco a polícia. Puta que pariu, velho. Perdemos a polícia, né? Mas agora eu preciso dar um jeito de ir pra lá, pra direita. Que isso? Tem polícia aqui dentro? Mano, como que tem polícia aqui dentro, mano? Ah, é óbvio, né? Só tomar cuidado aqui. Já cai direito aqui, ó. Já pega a rodovia de nós todos. Ah, não tem como você me ver, mano. Beleza, se toda a polícia vier no contra-fluxo, tá bom. Beleza, mano. Beleza, mano. Boa, boa, boa. Era só isso. Caraca, a gente mandou bem nessa. Essa aqui foi boa. Ah, não tem como você me ver no contra-fluxo, não tem como você me ver no contra-fluxo. Ah, não entendi o cara. O cara tá muito feliz aí. O Faridão. Mas eu não entendi. Vai ter mais uma corrida? O cara tá muito feliz aí, óbvio, e você pode me dizer tudo o que eu preciso saber sobre o Faridão. Ué? É um cara novo? Não entendi, não. O jogo não me deu nem escolha, tá ligado? Tipo, só entrei numa corrida nova. Ah, mano, começou. Um sabão em carro. Qualquer coisa eu troco essa merda desse veículo aqui, velho. Porque, sei lá, eu tô sentindo que esse carro aqui e nada é a mesma merda, velho. Olha, não anda, mano. Não tem como... Não, pelo amor de Deus, velho. Vamos pegar esse aqui? Vamos começar com esse carro aqui. Vamos ver se ele é melhorzinho? Porque eu vou te falar, mano. Aquele carro ali e nada é a mesma merda, viu, velho. Acho que até o Elise é melhor, velho. Esse aqui é V8. Vamos ver como é que ele se sai. Beleza, beleza. Sei lá, por enquanto parece que ele tá saindo melhor que o outro, tá ligado? Mas aquele velho deitado, né? Ô, filho da puta! Safado, mano. Quero pressão. Não vai me dar pressão, né, vagabundo? Carro engancha no busão. É uma loucura isso aqui, cara. Tá, esse carro aqui não vai dar não, mano. É muito fraco. Vamos tentar com o que a gente tava antes. Com o Elisezinho, né? O Elisezinho não é melhor. Sei lá, velho. Não sei mesmo o que tá acontecendo nesse jogo aqui. É uma loucura esse jogo, mano. Pior que eu critiquei o Elisezinho, mano. Mas eu vou ser sincero pra vocês que eu gostei dele. Sei lá, mano. Melhor que o Renault ele é, né, velho. Isso aí não precisa nem falar. Eu sinto que o handling dele é melhor, velho. Eu não sei a final, não sei a aceleração. Às vezes... Sei lá. Vamos ver. A gente volta pra aquela porcaria daquele Renault lá e vê o que que dá. Vamos lá, você não pode me ser tão surpreso sobre isso. Mano! Eu caminho, cara. Cara, às vezes eu vou aproximar desses arruelos aí, velho. Mas ainda tem bastante corrida, mano. Não sei se eu estou ligado, né. Não vamos desanimar, não. Um nitrinho pra tentar buscar um pouco, né. Porque o cara já abriu pra caramba pra gente, ó. Mas a hora é que ele não bate em ninguém, mano. Caralho, o carro dele é muito rápido, mano. É sério, mano. O carro dele é muito rápido. Ah, e aqui acabou, né. Aqui já acabou, galera. Não sei, mano. Não sei como é que eu vou ganhando esse maluco, mano. Eu acho que ele é o último, né. Não tem como eu ganhar no Faridão, né. Vamos ver como é que se sai, né, mano, esse carro aqui. Ah, com os outros carros ele vai por lá e por aqui, ele vai por aqui. Não tem que ir, não. Bom. Esse carro é um sabão, cara. Olha, porra, qualquer peito esse carro capota, cara. Tem que ter saco, hein, mano. Pra correr contra esse cara aqui, tem que ter saco. Faridão é chato pra caramba, velho. Não o Faridão que a gente conhece do Grêmio. Aquele lá é maneiro. Esse Farid aqui é chato, velho. Eles me rodar, filho da puta de carro, mano. Carro de merda do caralho. Toda hora capota essa bosta, velho. Vai pra merda, carro lixo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vou até frear, porque o nível que tá esse carro aqui, eu só vou fazer a curva e o carro vai capotar essa bosta, velho. Olha lá. Esse carro é uma merda, mano. Pelo amor de Deus, velho. Carro ruim no caralho. Pô, mas o carro do Farid, porra, é 30 vezes mais forte que o meu também. O jogo também avacalhou, né, mano. Tomar cuidado pra não capotar, né. Ninguém merece capotar o carro. Bom, beleza, família. Tamo até que bem. Caralho, eu agradeço muito ao pedestre. O pedestre, um mil dólares. Um mil dólares o pede ali, velho. Sai da frente, rapaziada. Por favor. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Você está passando para o ponto bem, velho. Estou passando para o ponto bem, velho. E agora, pra onde eu vou? Pra cá. Caralho, eu estou muito perdido, mano. Meu Deus, ainda bem que eu abri uma distância ferrada, mano. Esse final eu fiquei confuso, viu. Ganhei o victory, é o carro, é isso? Ih, ganhei um carro boladão. Beleza, Faridão. É isso, mano. Não tem problema não. Manda teu carro aí. Que hoje eu estou feliz, velho. Ganhei teu carro, ó. Final race, né, mano? A gente só tem mais um cara pra correr aqui. Guys, eu acho que eu vou deixar essa próxima corrida aí com o Ian pro próximo vídeo, mano. Porque eu vou ter que fazer essa corrida e já vai começar o torneio da França, né. Então, eu vou deixar pro próximo vídeo aí. Eu acredito, né. Fechou, manos? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever aí no canal pra receber todos os vídeos. A gente tá trazendo Midnight. Tá trazendo aí também o Need for Speed Underground. Então, tamo junto, mano. É nóis. Um forte abraço. Fiquem bem. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau.